Fala galera! Fala meu futuro cliente que está assistindo esse vídeo. Estou aqui em São Caetano, do lado do meu amigo Júnior. Acabamos de fazer uma homenagem aqui para a esposa dele de aniversário. Parabéns, hein? Ju, quero que você olhe para o meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo. O que você achou desde o atendimento no WhatsApp até o dia da homenagem? Atendimento do começo ao final, atenção ao máximo. Que bom, fico feliz. A minha esposa está até agora cremendo lá de emoção. Sensacional. Indico, o melhor, o melhor que tem é eles. Que bom, fico feliz. Gostou da decoração do nosso carro? Perfeito. Do locutor? O locutor é sensacional, o melhor que tem. Vai fazer você dormir peladinho, o locutor é bom, né? Garantiu a noite! Ju, irmão, brigadão. Valeu mesmo. Tamo junto. Galera, depoimentos reais com quem é isso aí. Dá tchauzinho aí. Pode ir, gente. Um abraço. O negócio vale a pena. Valeu.